A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Feitiço que me seduz Na melodia da tua luz Lua, lua me conduz Clareou Lua vai clarear Me pegou No fundo do seu olhar Me guia Via Lua, 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 vamo No fundo do seu olhar Quanto trás De alemão Traz a mim O beijo que nunca quis Vem e vai Brisa chumar Estação lunar Estrela azul No íntimo do céu No íntimo do céu Me pegou No fundo do céu Me guia 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 Me guia